Eu preciso te falar Te encontrar de qualquer jeito Pra sentar e conversar Depois andar de comprometo Eu preciso respirar O mesmo ar que te rodeia E na pele quero ver O mesmo sol que te bronzeia Eu preciso te tocar E outra vez te ver sorrindo E voltar num sonho lindo Já não dá mais pra viver Um sentimento sem sentido Eu preciso descobrir A emoção de estar contigo Ver o sol amanhecer E ver a vida acontecer Como o dia a dia comigo Vai contar que ainda é sério Tudo para o que quero Vai contar que ainda é sério E deixar a palavra Para o nosso coração Vocês lembram da letra? Eu preciso te falar Eu preciso te falar Te encontrar de qualquer jeito Pra sentar e conversar Depois cantar e encontrar o vento Eu preciso respirar O mesmo ar que te rodeia E na pele quero ver O mesmo sol que te bronzeia Eu preciso te falar E voltar num sonho lindo E voltar num sonho lindo Só não dá mais pra viver Os sentimentos sem sentido Eu preciso te ouvir A emoção de estar contigo A emoção de estar contigo Ter o sol amanhecer E ter a vida acontecer A emoção de estar contigo 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 E a emoção de estar contigo A emoção de estar contigo A emoção de estar contigo E aí, terceiro Tudo para o que é